Como iniciou a Eucaristia na Santa Missa? Para responder essa pergunta, é relativamente simples, né, relativamente simples. Como que começou a Eucaristia na Santa Missa? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei-se ao meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, assim, quando que começou-se a celebrar a Eucaristia na Santa Missa? Desde a primeira missa. Missa significa sacrifício. Desde a primeira missa. O Senhor Jesus se ofereceu como sacrifício na sexta-feira da Páscoa dos judeus. Só que, na quinta-feira, ou seja, na véspera, na quinta-feira à noite, celebrando a Páscoa, ele diz o seguinte, Este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Ora, o sangue não tinha sido derramado ainda. O sangue só seria derramado na sexta-feira. Ele está falando isso na quinta. Então, por que ele diz o sangue derramado? Porque a refeição e o calvário estão intimamente ligados. A sagrada Eucaristia, aquela refeição que acontece no cenáculo, só faz sentido em conexão com aquele sacrifício que acontece no calvário. O calvário aponta para a refeição e a refeição aponta para o calvário. Então, desde aquele momento, se celebra a Eucaristia na Santa Missa. Agora, a gente pode ir um pouquinho mais para frente. Em Atos, capítulo 2, quando São Lucas, que é o autor de Atos, ele descreve a vida dos primeiros discípulos, os primeiros convertidos, que eram aqueles 3 mil que tinham se convertido na pregação de São Pedro, em Atos 2. Eu estou aqui em Atos 2, versículo 42. E perseveravam. Quem que perseveravam aqui? Eram os primeiros discípulos. E perseveravam. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, logo na igreja nascente, se perseverava no partir do pão. No partir do pão. E eu posso ir mais um pouquinho à frente ainda, que é 1 Coríntios, capítulo 11. E esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, Márcia, ele é importantíssimo porque ele é o primeiro registro acerca da Eucaristia. O primeiro registro acerca da Eucaristia. Eduardo, não é Mateus? Não, não é Mateus. Porque 1 Coríntios, na nossa Bíblia, está depois de Mateus. Mas na data de redação, foi escrito antes de Mateus. Olha só o que São Paulo disse. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois já verseado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E a gente diz isso toda missa, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Então, assim, a Eucaristia, Márcia, é celebrada na Santa Missa desde sempre. Desde sempre. Desde as comunidades cristãs mais primitivas, a igreja celebra o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. E se eu pudesse citar ainda um texto de Inácio de Antioquia, por que eu acho importante esse texto de Inácio de Antioquia? Porque Inácio de Antioquia foi discípulo de São Pedro e de São Paulo. Nada mal, né, Edson? O sujeito foi discípulo de São Pedro e de São Paulo. Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, no ano 110, ele diz o seguinte, sede solistos em tomar parte numa só eucaristia, porque uma é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, um o cálice para a união no seu sangue. Então, assim, desde sempre, a igreja celebra a eucaristia. Para encerrar, e agora eu já poderia ter encerrado, mas eu acho que vale muito a pena a gente lembrar o seguinte, a eucaristia nada mais é do que a realização profética do sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. E o sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento, a gente encontra lá em Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés, na terra do Egito, esse mês será o principal dos meses. Falar e a toda a congregação de Israel, dizendo, cada um tomará para si um Cordeiro, um Cordeiro para cada família. O Cordeiro deve ser sem defeito, macho, de um ano. Tomarão o sangue desse Cordeiro e colocarão sobre os batentes da porta. Dessa maneira comerão o Cordeiro. Esta é a Páscoa do Senhor. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito nos seus primogênitos. O sangue será o sinal nas casas. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá praga destruidora. O que significa Páscoa? Páscoa é uma palavra hebraica que significa passar por cima, passar sobre. Por que passar sobre? Porque naquela noite fatídica no Egito, o anjo da morte visitou o Egito com juízo. Com juízo. E esse juízo era matar todos os primogênitos do Egito. Porque o faraó foi cruel e roubou o primogênito de Deus. Deus fala, você matou o meu primogênito, eu vou matar o seu primogênito. E isso não é porque Deus é malvado, não. Muito pelo contrário. Deus foi muito misericordioso dando ao faraó muitas e muitas oportunidades dele se arrepender. O faraó não quis. Então, numa medida drástica pra mostrar o seu juízo e a sua libertação, o anjo da morte visita o Egito. E visita o Egito, mas para que os primogênitos não morressem, eles tinham que, os israelitas tinham que colocar o sangue do cordeiro sobre as portas de suas casas. naquela noite fatídica do Egito, em cada casa tinha ou um primogênito morto ou um cordeiro morto. O cordeiro substitutivo morreu no lugar dos primogênitos. De modo que esse cordeiro simboliza o nosso senhor Jesus Cristo. Desde aquele dia, desde Êxodo 12, desde Êxodo 12, o judeu celebra a Páscoa com três elementos, o pão, o vinho e o cordeiro. O pão, o vinho e o cordeiro. E Jesus, no cenáculo, em Mateus 26, está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E a gente vê que Mateus nos mostra o pão e Mateus nos mostra o vinho. E a gente se pergunta, cadê o cordeiro? Por que o cordeiro não está na mesa? O cordeiro não estava sobre a mesa? Porque o cordeiro estava à mesa, servindo os seus discípulos. Naquela noite, o cordeiro era Jesus. O cordeiro era Jesus. De modo, Edson, que eu encerro dizendo o seguinte, os nossos irmãos separados dizem que a Eucaristia é só um símbolo. E sabe o que é interessante? É que o símbolo é o cordeiro do Antigo Testamento. O símbolo apontava para a realização profética, que é a Eucaristia. A Eucaristia não é só um símbolo. A Eucaristia é o próprio Cristo que se oferece como nosso alimento. O símbolo está no Antigo Testamento. A Eucaristia é a realização profética deste símbolo. A Eucaristia é o mesmo